Em Minas Novas, no Vale do Jequetionha, uma adolescente de 13 anos e que é portadora de necessidades especiais, foi abusada sexualmente. Um homem está preso. Segundo a Polícia Civil, o suspeito é o pai da vítima. Ao vivo, o repórter Miguel Brás fala outras informações desse caso absurdo, Miguel. Boa noite pra você. Ei, Saulo, ótima noite pra você. Para todos que estão em casa acompanhando a gente pelo MG Record, absurdo mesmo, viu? Segundo a Polícia Civil, o crime foi descoberto após a mãe da adolescente levá-la a uma unidade de saúde na zona rural da cidade. Lá ficou constatado que a menina está grávida de gêmeos. Após todos os procedimentos médicos, a garota foi encaminhada para a delegacia e por meio de escuta especializada, foram confirmados os abusos sofridos pelo pai, o homem de 53 anos. Lá, todas as medidas foram tomadas e a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do homem. Após a Justiça expedir o mandado, foi montada uma operação e o homem foi preso quando chegava na cidade de Minas Novas. Ele foi levado para a delegacia e após todos os procedimentos, foi encaminhado ao presídio. O Conselho Tutelar da cidade foi acionado e vai acompanhar o caso. Claro, o inquérito foi instaurado e agora a polícia vai apurar o crime e após ser concluído, o inquérito será enviado para a Justiça. Só lembrando que a vítima tem 13 anos e é portadora de necessidades especiais. Saulo.